Música O trabalhador não vai aceitar essa proposta, não aceitou nas duas assembleias anteriores e é importante que os trabalhadores estejam firmes com o sindicato porque não dá para aceitar um RH como o da PPG intransigente ele não senta para discutir a melhoria dos trabalhadores é isso pessoal, vamos estar na luta sempre Os trabalhadores de Campinas e região fizeram uma análise de conjuntura estão fazendo paralisação e estão arrancando empresa por empresa os 8,5% em novembro e que hoje a resistência dos patrões como da Cheryl Williams, da PPG, da 3M, da Solve é uma resistência política O que justifica uma gigante dessa dizer que não pode dar o reajuste integral dos trabalhadores agora de uma vez só é uma questão política como foi falado O assunto que está mais pegando hoje dentro da PPG é o assédio moral Sabemos que o assédio moral hoje em dia é crime e muitos trabalhadores da PPG de carbo de confiança como gerência e também supervisores estão cometendo tal crime dentro da empresa O sindicato está aqui fazendo cumprir o que a lei diz defendendo o seu trabalhador porque isso é crime Uma que está mais dificultando de nos ceder a inflação de uma vez só está sendo a Ródia E até aconteceu uma contradição porque a própria Ródia enviou um vídeo para todos os trabalhadores na semana passada dizendo que vão investir não sei quantos milhões aqui no Brasil Então quer dizer, se ela tem dinheiro para investir com certeza ela tem dinheiro para pagar os trabalhadores Por causa da campanha salarial, temos que deixar claro que o Sindicato dos Químicos Unificados não quis assinar esse acordo rebaixado da Patronal que foi dividido em duas vezes Então nós já fizemos mais de 100 acordos nas empresas Quarta-feira passada nós estivemos aqui paralisamos a produção da Merial A Merial sentou, negociou os 8,5% com o sindicato Nós já fechamos com grandes empresas como Singenta, como Invista Aqui na Amanco nós aprovamos um estado de greve Depois de 4 horas de paralisação Estamos desde as 5 horas da manhã aqui E o trabalhador já deu o primeiro recado face ao assédio moral A maneira como o trabalhador vem sendo tratado Vamos marcar a reunião com a empresa, tentar chegar em uma negociação E caso não caminhe, a gente vai partir para a greve Quero 6% que é parcelar o resto Não podemos aceitar essa diretoria desse sindicato Não aceita e não assina nenhum direito rebaixado É a família que você deve ter o resto dos anos Até a próxima Não são as pessoas que devem me dar pego Mais uma vez As pessoas que devem me dar pego Não são as pessoas que devem me dar pego Não são as pessoas que devem me dar pego Obrigado.